Música Eu sei que é minha realidade, mas eu não quero soportar Isso não dá para mais Basta de viver nessa pressão Basta de que você é o melhor Basta, que já me tem aburrido Basta, não quero soar confundido De viver nessa pressão De os que têm o controle Basta, que já me tem aburrido Basta, não quero soar confundido E o caralho que passa me confuso que Sou presa do velador E o caralho que passa me confuso que Que nascimos para vender Solou! E o caralho que passa me confuso que E o caralho que passa me confuso que Eu quero soar confuso que E o caralho que passa me confuso que E o caralho que passa me confuso que Que nascimos para perder E o caralho que passa me confuso que É o caralho que passa me confuso que